Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos para mais um Consciência Cristã Podcast. E hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta fantástica, uma ferramenta poderosa, uma ferramenta permitida por Deus por meio do mandato cultural. Deus nos tem permitido utilizar o software Logos, que é o software que nos ajuda a estudar a Palavra de Deus como uma ferramenta fantástica de acesso a conteúdos maravilhosos contidos na Palavra de Deus em diversos comentários, diversas outras ferramentas que a gente vai conhecer um pouquinho agora nesse podcast. Então, fica atento ao Consciência Cristã Podcast. Está no ar, Consciência Cristã Podcast. Bem, meus irmãos, estou aqui com o Saor. Saor, ele trabalha com Logos, ele vai se apresentar aqui para vocês e vai nos apresentar a ferramenta Software Logos. Então, você pode pensar assim, ah, eu não estou interessado. Cara, você precisa conhecer essa ferramenta. E aqui, esse podcast não vai ser a apresentação de um produto, não. Mas nós vamos mostrar aqui as funcionalidades. E você que é pastor, que quer conhecer o potencial, nós vamos fazer aqui um estudo de caso. O que seria? A gente vai preparar aqui um mini sermão e como seria o processo de preparação dele. Então, vai ser um conteúdo maravilhoso. Para você que já tem o Logos, é um conteúdo aí que vai, vamos dizer assim, vai ser um conteúdo de entrada. Mas também o Saor vai dar algumas dicas de como você pode buscar mais material para poder conhecer a ferramenta Logos. Do meu lado aqui, temos um dos nossos conteudistas, o pastor Ricardo Aragão, que vai estar aqui me ajudando na entrevista com o Saor. Gente, vai ser muito bom, muito edificante. Estamos aqui, Saor está aqui, seja bem-vindo. Com essa ferramenta que eu tenho utilizado. Eu tenho utilizado o Logos e eu estou trazendo, inclusive, uma situação que eu passei analisando o texto bíblico, identificando uma possibilidade de variação, até de tradução e de entendimento do texto. E foi por meio da ferramenta do Logos que eu consegui. Inclusive, a gente vai trazer aqui e apresentar. Isso vai ser muito edificante. Eu tenho utilizado em todos os meus estudos e pregações. Então, para mim, essa ferramenta se tornou indispensável quando eu vou preparar uma mensagem, vou preparar a aula. Eu dou aula na pós-graduação com a ferramenta do Logos aberto. Então, isso tem sido de extrema importância para, inclusive, o aprofundamento na compreensão do texto bíblico. Saor, se apresenta aí, fala um pouco da sua trajetória. Legal, gente. Obrigado, primeiramente, pelo convite para estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade de falar do software bíblico Logos. Ele realmente é um software que a gente tem usado para estudar a Bíblia, para estudar a teologia com mais profundidade. E sempre dá prazer contribuir, né? Falar de algo que você usa, que você realmente gosta e que faz diferença na sua vida. Meu nome é Saor Lucena. Eu sou formado em teologia pelo seminário JMC. E hoje estou morando em Jundiaí. Estou plantando uma igreja batista reformada lá. Graças a Deus, agora, nos próximos dias, vamos fazer o culto de organização da igreja. Então, estamos caminhando bem. Estamos felizes com isso. E de ordenação também, né? Ordenação também, exatamente. Vai ser um dia muito feliz. Vai ser o concílio, aquela parte mais temerosa, assim, né? De as perguntas. Depois é a ordenação, o culto de formação e os batismos. Vai ser um dia de muita alegria. E eu trabalho com o software bíblico Logos. Eu sou um dos responsáveis por fazer toda essa parte de divulgação e também instrução sobre o software. Então, é algo que eu uso desde 2016, quando eu entrei no seminário e um dos meus professores recomendou. Eu, então, adquiri e comecei a usar e eu vi a diferença que fez já nos meus estudos no seminário e também durante todo o meu ministério. Seja para fazer um estudo mais aprofundado, uma exegese, preparar um sermão ou mesmo fazer um devocional. Hoje mesmo, a gente está aqui em Campina, né? E acordei, fui fazer meu devocional, pego o tablet ali, começo a ler o meu texto com o plano de leitura que a gente prepara aqui mesmo, fazendo as anotações. É algo muito, muito legal e que me dá alegria de poder falar um pouco com vocês. Bem, lembrando que esse podcast é gravado apesar de ser lançado ao vivo. Eu sempre gosto de lembrar o pessoal porque às vezes o pessoal interage nas mídias achando que a gente vai responder ali na hora, mas esse podcast ele é gravado. Esse podcast foi gravado dentro da Consciência Cristã 2023 com o tema Rei dos Reis. Vários outros podcasts serão lançados aí durante o ano e vocês vão estar tendo acesso a esse material aí. Então, mas não esquece, não esquece. Você tem que curtir, compartilhar e comentar porque dessa maneira você vai ajudar o algoritmo do YouTube a compreender a relevância do assunto e poder passar esse tema para mais pessoas. Saul, vamos então falar sobre o que é o Software Logos, o que é essa ferramenta. Vamos conceituar ela. Legal, é sempre bom a gente começar realmente por isso porque às vezes você começa a descrever o Logos e ele se torna algo um pouco abstrato. O Logos hoje é considerado o maior software de estudo público do mundo. Nós somos, o Logos é de uma empresa chamada Faithlife que é uma empresa sediada em Bellingham, Washington e já tem ali cerca de 30 anos de história e está espalhada pelo mundo. Nós temos equipes na Alemanha, na França, na Coreia, na China e aqui no Brasil também. E desde 2015 o Logos chegou no Brasil e em 2016 se eu não me engano foi quando começaram os primeiros recursos em português. O Logos é formado justamente por essas duas coisas que são os livros e as ferramentas. Ferramentas como as que nós vamos ver aqui e livros em geral como você conhece só que não são meros PDFs. Não é simplesmente pegar um arquivo de texto de um livro que poderia ter sido impresso e colocar aqui. Nós fazemos um novo livro um livro inteligente como a gente chama porque é todo um tagueamento das palavras-chave para que a gente consiga fazer aqui as pesquisas fazer os estudos e o Logos assim consiga atingir o seu objetivo que é permitir que as pessoas possam estudar a Bíblia com muito mais profundidade e com muito mais rapidez, facilidade. Acho que isso dá para resumir um pouco do que é o Logos e à medida que a gente for caminhando aqui que a gente for mostrando as ferramentas o pessoal vai poder ver como é que isso se dá na prática. Ok, então falando então sobre um software que nos ajuda que favorece o estudo que dá agilidade ao estudo quais são os potenciais que essa ferramenta tem em termos de ferramentas mesmo o que é que eu consigo fazer porque aqui pessoal a gente vai na realidade ver um estudo de caso só que quando a gente for fazer esse estudo de caso então a gente vai se limitar a algumas ferramentas mas eu quero entender o potencial todo dessa ferramenta o que é que ela teria eu sei que pode ser que você não fale tudo vai ficar um podcast muito longo eu acho que ele poderia já ir mostrando a medida que vai falando é porque no estudo de caso a gente vai focar talvez em algumas ferramentas mas ele pode dar esse panorama esse panorama do que é dos potenciais e aí depois a gente vai para o estudo de caso claro claro então aqui o que quais são os tipos de ferramentas que você vai ter aqui a gente deixa eu descrever um pouco ao alto depois eu vou mostrando algumas em específico e também sempre uma possibilidade interessante eu não sei se é possível a gente colocar aí na tela para o pessoal nós temos um vídeo promocional de 3 minutinhos ali vocês podem colocar alguma parte que resume bastante do que o Logos pode fazer mas ele é uma ferramenta que vai lhe atender para estudar a Bíblia comparar Bíblias de diferentes traduções diferentes versões você pode acessar as línguas originais pode fazer pesquisas profundas exegese pode preparar sermões importar todos os sermões que você já tem pode também usar tanto no computador no tablet ou no celular inclusive usar ali para pregar então ele é algo que está desde o início do seu estudo até o final dele até o momento de compartilhar algumas das maiores forças do Logos estão ali relacionadas ao seu poder de pesquisa e o seu acesso às línguas originais também fora a sua biblioteca que é algo incrível o Logos é adquirido por meio de pacotes hoje nós temos são sete pacotes rapidamente dizendo aqui o essencial bronze prata ouro platina diamante portfólio isso em português o nosso menor pacote que é o essencial já tem mais de 60 livros e aí a gente vai caminhando para mais de 100 300 chegando até o portfólio com mais de 1600 mas na nossa plataforma de maneira internacional nós temos mais de 170 mil livros disponíveis para aquisição nem a biblioteca da Alexandre em toda sua glória tinha tanto livro assim então um ponto uma dúvida minha sim por exemplo eu tenho esses quantos livros? nos pacotes em português ou em geral? não em português por exemplo em português o nosso pacote mais completo no momento tem mais de 1600 livros então eu tenho esses 1600 livros quer dizer que esses 1600 livros eles estão interligados dentro da plataforma por exemplo a um texto específico eu tenho um texto e aí eu vou e consigo ter acesso a todos os livros que fazem referência àquele aquele verso ali exatamente e nós vamos conseguir mostrar isso aqui também mas só mostrando um pouco da biblioteca aqui para vocês esse é o nosso pacote portfólio que é o pacote mais completo e aqui nós temos essa biblioteca cheia de recursos desde livros em português centenas de livros em português e também livros em inglês ou mesmo nas línguas originais tudo com uma facilidade de acesso porque às vezes você pode pensar algumas pessoas que vão adquirir elas não dominam ainda o inglês ou mesmo querem fazer uso de algum recurso em alemão ou em francês como nós temos também nesses pacotes mas dizem eu não domino a língua hoje nós temos inclusive ferramentas de tradução você pode abrir um livro estou mostrando aqui basicamente como é que abre eu acessei minha biblioteca abri o livro e aí eu posso ir aqui para uma página que eu deseje e aqui se eu tiver alguma dúvida posso selecionar clicar aqui no botão de tradução ele já vai traduzir aqui do lado para mim isso para o português isso eu também posso fazer não só com o inglês como também com o alemão francês várias outras línguas inclusive tem que colocar até o latim exatamente esse era o ponto que eu queria chegar porque é sempre algo muito interessante né aramaico também eu vi aramaico ali aramaico a gente tem mas ele a ferramenta para o aramaico vai funcionar através do acesso às línguas originais não exatamente da ferramenta de tradução e aí como é que funciona aqui né se você coloca aqui para ver os livros em latim porque assim inglês é até comum né você encontrar pessoas que saibam inglês pelo menos em alguma medida agora latim realmente a pessoa fala assim eu sei latim aí você fala rapaz esse cara é inteligente né aqui você acessa os pais da igreja escrevendo em latim colocou o mouse em cima clicou aqui ele já vai traduzir para você e até mesmo uma língua como essa que é considerada em algum sentido uma língua morta se torna viva novamente acessível para você já pode dizer que ele é em latim né exatamente exatamente como foi essa parte você deixa assim guardada né eu acho que logo exatamente mas aqui você tem tem tudo isso me chamou a atenção a questão do aramaico você tem manuscritos ou textos em aramaico sim 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 nós temos tanto material tudo que a língua tudo que é da parte da língua original nós temos aqui né então nós temos o grego obviamente o hebraico lembrando né para o pessoal que está nos assistindo talvez não tenha tanta ciência alguns deles as bíblias que nós temos são traduções do que foi escrito originalmente o antigo testamento em hebraico pequenos fragmentos ali em aramaico como a gente está citando aqui e o novo testamento em grego e aqui você consegue acessar tudo isso até mesmo por meio do português né já estava até aberto aqui mas mostrando você acessa sua bíblia em português e ah eu quero saber mais sobre uma das palavras aqui se é uma palavra específica você pode clicar nela você já pode abrir aqui ele já vai mostrar para você as palavras na língua original aqui como é que está no manuscrito né a palavra declinada você quer destacar alguma coisa? é eu queria saber o seguinte uma dúvida é em relação aos evangelhos especialmente até o evangelho de Mateus se a gente consegue acessar o evangelho e ver como seria em aramaico o sentido de alguma palavra por exemplo amor o conceito o termo amor em João capítulo 21 sim a gente consegue acessar os materiais e ver na língua original no caso de Mateus em aramaico você teria que ter algum dos livros na sua biblioteca que tivesse essa versão de Mateus em aramaico mas no caso como o padrão é o grego se a gente for aqui para Mateus por exemplo Mateus 5 entrei aqui eu posso clicar aqui e já ativar o interlinear reverso para acessar aqui em cima fica o português que é no caso a versão que a gente está usando mas a gente também tem bíblias em inglês e outras línguas que você pode fazer isso e embaixo fica aqui a palavra na língua original então por exemplo aqui discípulos e embaixo aqui mathotai então você tem tudo isso e se você quer que assim vamos dizer aqui está muito bonitinho mas mesmo assim a pessoa que não tem domínio da língua original ela vai olhar e vai dizer ok tem umas letras ali grego ainda dá para reconhecer um padrão quando vai para o Braia e comprar a Maica que é um negócio que é complicado exato é um bocado de traço mas você diz e agora o que é que eu faço você tem como ter um estudo fácil disso clicando aqui em estudo de palavra da Bub você já acessa aqui a palavra você vê quantas vezes ela se encontra nas escrituras você acessa os seus léxicos e vê traduções dessa palavra está vendo aqui aprendiz, pupilo, aluno, discípulo você também tem aqui como ver quais as possibilidades de tradução que essa versão em específico que você está usando no caso aqui ao meio da revista atualizada ela usa para traduzir então essa parte ali estatística é dentro da versão que está sendo trabalhada essa aqui se você estiver na NVI talvez tem alguma tem uma diferença tem uma diferença em relação a como foi traduzido né então se eu entrar aqui na NVI e colocar ela aqui você vai ver que existe vai existir alguma diferença depende muito da palavra essa palavra em específico não é uma que vai trazer muitas questões de tradução mas aí você vê e aí você olha aqui discípulos e tal e quando é que foi traduzido dessa forma se você clica ele já mostra aqui para você em quais passagens se encontram se você clicar ele vai mostrar e ele vai destacar a palavra para você aqui visualmente vai fazer aquela concordância aquela concordância de textos para a gente fazer uma análise bem interessante exato eu acho que a gente poderia ver inclusive aquela uma palavra lá em Lucas capítulo 2 verso 4 Lucas 2 4 vamos lá Lucas 2 4 acerca do nascimento de Jesus quando fala da hospedaria que foi um termo que me chamou foi um texto que me chamou muita atenção quando eu estava usando logos para fazer os meus estudos sim sim vamos olhar aqui então aqui a hospedaria é aqui no versículo 7 isso versículo 7 se a gente clicar aqui a gente pode simplesmente ver direto aqui com o texto em cima então hospedaria e a palavra embaixo você quer nos dar honra exato e é interessante porque quando se coloca hospedaria ou quando se traduz como hospedaria traz a ideia de que eles estavam perambulando pela cidade e não encontraram nenhum local para se abrigarem para se acomodarem e quando eu fui fazer um estudo dessa palavra foi o que me chamou a atenção sim 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 aqui a gente já consegue acessar você veio para cá você veio para o estudo de palavra exato para o estudo de palavra exatamente para esse ambiente aí exato e aí o que me chamou a atenção é que essa palavra não é a mesma palavra utilizada lá no mesmo evangelho de Lucas sobre a parábola do bom samaritano interessante são termos diferentes e você vê que ela traz a ideia aí de salão de hóspedes salão ou um cômodo pensando na ideia mais propriamente dito seria um cômodo um quarto exato você tem várias opções aqui exato é que na realidade é dito que as casas pelo menos assim comentaristas falam que as pessoas seriam suas casas pegavam um determinado quarto da sua casa e diziam assim olha eu vou eu vou alugar isso aqui para alguém que eu vou trazer um negócio bem polêmico o que acontece com essa passagem abre lá no evangelho de Lucas na parábola do bom samaritano que só acontece em Lucas e aí pensando na exegésia do texto ok passagem mesmo agora eu não recordo exato consegue buscar aí pela parábola do bom samaritano vamos sim vamos procurar aqui até mostrando um pouco da pesquisa aqui o buscador do Logos é melhor do que a minha memória é isso aí samaritano ok pesquisar aqui e colocar aqui no modo de passagem certo samaritano então aqui bom samaritano Lucas 10 25 até o versículo 37 certo e aqui você está querendo saber sobre a palavra hospedaria hospedaria hospedeiro tem aqui se eu clicar aqui ele já vai trazer o estudo mas o que é legal também que eu queria destacar é isso o que ele está fazendo aqui você tem como colocar a opção está pegando as variações ele tem como ver isso aqui palavras correspondentes significa que quando eu passo o mouse eu clico eu posso escolher a configuração ele vai identificar se as palavras tem algum tipo de correspondência eu posso colocar todas essas opções ou alguma delas no caso aqui ele vai identificar se a palavra tem o mesmo lema porque você pode notar aqui hospedeiro e hospedaria não são a mesma coisa mas elas tem uma raiz ou um lema semelhante e isso permite que a gente encontre esses padrões que são excelentes para quando a gente está fazendo um exegés do texto e querendo notar essas questões agora vamos para essa hospedaria de Lucas sim exatamente a gente já está vendo aqui que é outra palavra vou até colocar lado a lado doc seion olha aí aqui é a palavra de hospedaria lá de Lucas 2.7 e aqui a exato aí você vê pela própria raiz da palavra pan a ideia de todo doc seion a ideia de todos abrigados todos alojados veja que o termo é diferente a palavra é diferente e se você vai para fazer um exegésio você vai fazer uma análise do texto você vê que Lucas ele trabalha esses termos diferentes porque a situação que ocorreu é diferente quando eu estava lendo o livro Jesus pela ótica do Oriente na editora Vida Nova uma coisa me chamou atenção nesse texto e despertou e eu fui analisar e realmente cheguei à conclusão que tinha razão que estava sendo tratado pelo autor que é Maria e José eles não estavam procurando um lugar para se hospedar eles já estavam em Belém eles já haviam chegado em Belém o texto diz inclusive o verbo lá diz estando Maria e José em Belém chegou o momento de dar à luz eles já estavam se eles já estavam eles estavam hospedados o que que não havia apropriadamente aí você falou da forma da casa judaica a casa judaica geralmente era uma casa de um cômodo você tinha um cômodo um grande vão você tinha uma janela no máximo duas se tivesse duas já era uma casa mais abaixada se tivesse um quarto era casa de rico você tinha na parte de trás um que a gente chama aqui de quintal aonde ficavam os animais aonde se preparavam as coisas onde fazia parte de trabalho os trabalhos de casa os afazeres você tinha um curral atrás para guardar as ovelhas para guardar os animais e em algumas casas você tinha o quarto do profeta que chamava que subia uma escada e você tinha acesso ao chamado quarto do profeta lembrando lá no antigo testamento esses profetas em algumas casas assim essa era a casa típica judaica pensando em Belém essa era a casa típica de Belém e o autor falava que era impossível José sendo de Belém e o povo judaico povo judeu sendo extremamente receptivo não recebê-los principalmente com sua esposa grávida perto de dar a luz e deixá-los ao relento no meio da rua nós temos no nosso imaginário que José e Maria chegam à noite começa a bater a gente vê muito isso nos filmes de Natal começa a bater nas portas e começa a procurar e de repente não encontra lugar e o que sobra é um curral eles vão lá para o curral e Maria dá a luz lá não é essa bem a ideia o que parece é que não havia um local apropriado dentro da casa para que ela pudesse dar a luz e ela vai para essa parte de trás e deita o menino na manjedoura que é exatamente o local onde os animais comiam então isso muda muito o nosso entendimento de forma mais precisa com relação a o que aconteceu no relato da natividade é certo que nós somos muito influenciados pela forma como está sendo transmitido e você vai analisando você vai assistindo os filmes de Natal e aí você vê aquele desespero de José batendo em todas as portas e não não tem um lugar não me aborrece sim você assiste mas provavelmente aqui não aconteceu interessante e tudo isso aí através de estudos das línguas originais e tudo isso através de estudos analisando o original que permite fazer essa comparação exato exato muito legal de forma mais rápida precisa então para a gente poder ir para a parte final agora que é o estudo de caso você vai ver o vídeo aí da ferramenta Logos de um modo mais sucinto todo o potencial que ela tem então após o vídeo a gente vai voltar agora a gente vai voltar aqui para fazer esse estudo de caso quer estudar a bíblia e teologia com mais profundidade rapidez e facilidade do que nunca encontrando em menos de dois segundos os resultados que só seriam possíveis em 50 horas de estudo em livros de papel faça como John Piper Timothy Keller Augustus Nicodemos Luiz Saião e muitos outros e use o maior software de estudos bíblicos do mundo o Logos seja para um devocional estudo bíblico e teológico exegese ou sermão o Logos é a melhor ferramenta para você comece de forma rápida simplesmente inserindo uma passagem bíblica ou tópico que quer analisar o Logos automaticamente prepara para você um layout com as suas bíblias preferidas comentários referências cruzadas palavras importantes e todas as outras principais informações que você precisa sobre isso crie planos de leitura bíblica abra o Factbook para encontrar as principais informações textuais e visuais sobre o texto que está pesquisando visualize o mundo bíblico conectando as histórias da bíblia com sua geografia salte para a linha do tempo para conectar os eventos bíblicos e mundiais crie livremente apresentações visuais significativas para qualquer estudo navegue por todos os 150 salmos escolhendo por gênero autor temas e mais escolha o salmo que deseja e o Logos expõe a beleza e a estrutura da poesia hebraica para você pesquise lemas gregos e hebraicos mesmo sem conhecer os idiomas originais usando o interlinear em sua bíblia em português faça estudos profundos de palavras da bíblia com apenas um clique procure um termo usando um ou todos os seus léxicos aprenda a ler escrever e pronunciar o alfabeto grego e hebraico e estude vocabulários em casa ou em qualquer lugar estude o texto original palavra por palavra e consulte comentários textuais e seus aparatos pesquise tópicos como casamento luto e vício para descobrir o que recursos confiáveis de aconselhamento bíblico tem a dizer registre suas descobertas fazendo anotações e compartilhe com outras pessoas escreva um novo sermão do início ao fim com insights das melhores citações importe e acesse tudo o que você já pregou e organize por títulos tópicos passagens analisadas data e muito mais podendo pregar usando o aplicativo do logos no tablet smartphone ou notebook adquira livros com mais de 90% de desconto acessando uma biblioteca completa com centenas das melhores obras leia em português ou use o tradutor automático para ajudar na leitura do inglês alemão latim e outras dezenas de línguas ou faça pesquisas profundas na sua biblioteca impressa diretamente por meio da nossa plataforma quer conseguir hoje todas essas ferramentas e livros pelo melhor custo-benefício acesse pt.logos.com e faça o melhor investimento em seu ministério vocês viram aí o potencial da ferramenta do logos e agora a gente vai fazer um estudo de caso então imagina você pastor que uma coisa interessante que o logos ele faz por exemplo se você faz o estudo vamos dizer assim sem o uso da ferramenta logos então você muitas vezes depende de sua memória para fazer suas pesquisas então você está ali estudando aí você diz rapaz eu vi em tal livro sobre isso aí você vai lá naquele livro folheia ele dá uma olhada no índice vai e tal ah não achei ah eu acho que aquele comentário tem alguma coisa vai no comentário é o comentário cita outro livro e você vai no outro livro normalmente é assim o trabalho vamos dizer assim o trabalho braçal que você faz quando você está preparando o sermão o que é que o logos pode nos ajudar nesse sentido rapaz em muita muita coisa essa parte aí vamos pegar um pouquinho esse gancho que você falou sobre pesquisa só mostrando aqui você tem essa praticidade do logos de abrir várias coisas fechar elas todas de uma vez abrir novamente é como se você estivesse estendendo vários livros sobre sua mesa mas você vai podendo guardar rapidamente depois toda praticidade e tudo mais isso é falso tem a ver com pesquisa e pesquisa é um dos cargos chefes do logos então por exemplo ah eu lembro que eu estava estudando e eu estava fazendo algum estudo relacionando salvação a a Jesus né e aí eu quero lembrar onde foi que eu vi isso você pode fazer pesquisas muito específicas no logos vou dar só um exemplo delas aqui pelo menos nos livros que eu posso colocar então ah era a palavra salvação e ela estava perto inclusive é bem intuitivo né de usar perto da palavra Jesus posso colocar aqui apertei enter ele já me deu aqui os resultados 5.497 resultados nessa biblioteca específica mas eu tenho como ir afunilando mais por exemplo eu lembro que isso aí foi por exemplo numa série sobre aconselhamento vamos ver aqui se nesse caso de aconselhamento tem tá aqui ó então olha só tá eu posso pegar esse livro aqui abri cliquei e aí eu já vi esse texto aqui ó as palavras um lado a lado com a outra então você tem como encontrar muito facilmente o que você está procurando que é um dos desafios que nós teríamos fazendo com livros físicos né se eu disser pra você ok pegue um desses livros que nós temos aí atrás de você nessas estantes o menor que seja eu digo assim encontre pra mim todas as vezes que a palavra Deus aparece você vai demorar uma eternidade pra encontrar isso aqui no Logos qualquer pesquisa pode ser feita em segundos e assim você consegue ter tempo pra se dedicar ao que realmente importa que é o estudo daqueles resultados de pesquisa né isso é muito interessante porque quando a gente está fazendo a hermenêutica num texto está interpretando um texto uma das coisas que a gente tem que buscar entender é qual a ênfase do autor dentro da passagem sim e uma das formas de identificar a ênfase do autor dentro da passagem é identificar as palavras que mais se repetem exato então só em romanos acho que o termo se não me engano justiça de Deus é o termo que mais se repete dentro do livro então a gente poderia até fazer uma pesquisa posso colocar aqui justiça posso colocar aqui que eu quero pesquisar apenas em romanos ele vai filtrar aqui pra mim e aí eu tenho como colocar a palavra justiça exatamente do jeito que está ela aparece 30 vezes eu tenho como ampliar um pouco mais por exemplo se eu colocar aqui assim né pra que aí vai envolver justi tudo que tem que começa com justi esse texto assim e qualquer final então justificação justo justo no caso não né vamos colocar aqui pra incluir justo também então se eu colocar aqui apertar enter já aumentamos pra 58 resultados e aqui ó justo, justiça justificados e tudo mais né isso aqui é uma das coisas que a gente pode ver em relação a essa pesquisa aqui e se eu quiser eu posso abrir aqui um gráfico mostrando um pouco mais de dados sobre essa palavra posso colocar aqui pra abrir em uma janela flutuante que basicamente vai me permitir visualizar isso com mais facilidade e posso mudar o gráfico tudo mais tem toda uma questão que você pode fazer com as pesquisas né agora o que eu acho muito legal de destacar sobre pesquisa antes da gente ir direto pra essa questão do sermão e tentar mostrar um pouco de um passo a passo de como você pode fazer um sermão é mostrar um pouco do nosso poder de pesquisa na bíblia não só por uma palavra porque se eu quiser pesquisar por exemplo por Simão eu posso digitar a palavra Simão apertar enter e aí ele vai me dar resultados aqui não em romanos vamos deixar aqui todas as passagens da bíblia e ele vai me dar resultados ele apresentou 75 resultados mas e se eu quisesse saber sobre Simão Pedro não só sobre qualquer Simão eu tenho como afunilar eu posso pesquisar pela pessoa de Pedro então eu posso colocar aqui a palavra Pedro e colocar pra pesquisar pela pessoa dele e aí vai aparecer pra mim tanto as vezes que ele foi chamado de Pedro como as vezes que ele foi chamado de Simão como também as vezes que o verbo é uma referência a ele o pronome é uma referência a ele que ele é um sujeito que ele é um sujeito exato um objeto que ele está relacionado de alguma forma ali aquele texto está mostrando e além disso eu tenho como ampliar isso você tem aqui inclusive os modelos de pesquisa abrir aqui pra gente ver um pouco mais eu tenho como dizer por exemplo ah eu quero saber duas pessoas mencionadas juntos por exemplo Jesus e Pedro todas as vezes que Jesus e Pedro foram mencionados juntos eu tenho como colocar aqui e pronto pesquisar ele já vai aparecer um junto com o outro olha só onde é que você foi nessa passagem aqui na ferramenta na ferramenta aqui vindo nessas barras laterais um pouco até de lógica do logos sempre que tem essas barras laterais assim deitadas aqui elas apontam pra um sumário pra filtros pra modelos que você pode usar pra pesquisar e filtrar exatamente o que você quer e aqui você tem vários exemplos você tem como pesquisar também uma pessoa fala sobre algo então eu posso pesquisar aqui Jesus falando sobre sobre amor e aí colocar aqui pra pesquisar pronto ele vai me mostrar os momentos em que Jesus está falando sobre amor isso é muito interessante pra gente fazer uma pesquisa pra gente fazer um estudo né isso é fantástico é fantástico e isso permite dar uma amplitude na mensagem no estudo na aula que você vai preparar de forma larga com certeza agora antes da gente começar a gravar aqui a gente estava conversando um pouco e você estava falando sobre como às vezes existe alguma curva de aprendizado algumas questões que você quer fazer no Logos e talvez você não tenha certeza de como fazer mas é sempre bom destacar que o Logos ele é um software extremamente completo é o maior software do mundo então tem a oportunidade de você fazer pesquisas muito avançadas mas você também tem como começar de uma forma muito simples muito fácil que é bom a gente destacar depois de mostrar esses resultados que as pessoas podem pensar nossa isso é só para acadêmico é só para estudiosos mas não pessoas que querem estudar a Bíblia com mais profundidade já podem ter tirar muito recurso daqui necessariamente e nem para os originais exato um estudo todo na sua língua materna e um resultado fantástico comparando traduções por exemplo que é uma das ferramentas olha aqui se a gente quer começar me diga aí uma passagem bíblica qualquer Mateus 26 Mateus 26 por exemplo a gente coloca aqui a passagem não precisa nem digitar tudo coloca a referência ele já vai lhe dar a opção aqui de abrir esse estudo de passagem esse layout e o que ele vai fazer aqui ele vai carregar para você suas Bíblias preferidas ele vai carregar seu comentário preferido você tem como definir exatamente quais são esses recursos que você quer que sejam priorizados mas se você não definiu ele vai colocar um padrão ele vai pegar uma sugestão ali dentro da sua biblioteca e colocar e para definir isso é super simples também basta acessar a biblioteca e lá dá para fazer inclusive sobre essa questão de como fazer as coisas além de ter a parte intuitiva tem sim uma parte de aprendizado mas nós temos muitos tutoriais no nosso canal e cada vez mais sendo feitos eu inclusive sou uma das pessoas responsáveis por fazer isso era isso que eu ia falar porque nós estamos vendo aqui de forma meio que introdutória batendo um papo aqui como melhorar os nossos estudos as nossas mensagens usando essa ferramenta mas existe um canal em que você ensina de forma mais direcionada cada uma das ferramentas e do que pode ser feito dentro dela não é isso? exato o canal se você pesquisar no youtube software bíblico logos você vai encontrar o nosso canal lá nós temos tanto vídeos específicos sobre ferramentas e estamos fazendo cada vez mais vídeos mais tutoriais mesmo como também vídeos falando sobre como fazer sermão como fazer exegese como fazer aconselhamento bíblico como fazer estudos bíblicos e vídeos mostrando uma visão geral ou até mesmo um vídeo que é muito bom que vale a pena usar que é como aprender a usar o logos com mais rapidez mas aí destacando aqui então ele mostra para você esses recursos que você pode selecionar quais são os seus preferidos e ele deixa todos eles conectados entre si então até arrastando aqui para o lado só para que isso possa ser percebido com mais facilidade a gente está em Mateus 26 até aqui no comentário se eu for descendo aqui tudo vai caminhando junto então agora eu estou querendo saber algo sobre não quero mais nem Mateus vou mudar de livro vou para João 3 eu coloco aqui mudam-se todas as bíblias muda o comentário o comentário mudou até de volume não é mais o comentário de Mateus mudou o livro e ele percebe que faz parte da mesma série portanto ele me dá um comentário da mesma série só que do outro livro que eu coloquei então está tudo conectado aqui aqui eu também tenho a ferramenta informação que se eu clicar numa palavra ele já vai me dar aqui informações sobre ela na língua original e outras questões aqui ele vai colocar todos os meus comentários sobre essa passagem que vão variar de acordo com o seu pacote quanto mais alto o seu pacote maior a variedade de livros disponíveis para poder utilizar na ferramenta exatamente então olha só o tanto de comentário que a gente tem aqui no pacote portfólio por exemplo sobre o livro de Mateus vamos então pensar num sermão como é que a gente poderia fazer para preparar um sermão exato uma maneira poderia ser começar por aqui mesmo colocou a passagem livre você já vai ter o texto João 316 é então você já poderia ter colocado eu vou começar aqui do zero então você colocou aqui João 316 passagemzinha chave todo cristão primeiro versículo que as pessoas aprendem a memorizar você colocou aqui ele vai abrir para você e aqui além dos comentários além das suas bíblias o ideal é que você comece o estudo por você mesmo para ir para os comentários só depois vale a pena destacar algumas outras coisas que ele vai mostrar aqui no guia de passagens então referência cruzada uma das coisas mais importantes para você fazer um bom estudo bíblico você analisar as escrituras e o que elas dizem como um todo a respeito daquela passagem outros ensinos em outros passagens das escrituras sobre aquilo palavras importantes Ricardo você estava falando sobre palavras que são mais repetidas que são mais enfatizadas aqui sabe o que ele faz? ele vai identificar quais são essas palavras importantes a partir da quantidade de vezes que os comentaristas falam dessas palavras quando estão comentando esse texto só que ele não vai fazer isso inclusive só com os livros que você tem na sua biblioteca isso aqui é um ranqueamento que ele faz a partir dos 170 mil livros que nós temos no nosso sistema e ele mostra exatamente olha quando esses desses 170 mil vamos dizer que 50 mil sejam comentários eu não tenho certeza mas um chute aí todos esses livros comentam sobre sua passagem essas são as palavras que eles mais falam preste atenção nelas aí você pode simplesmente clicar aqui e pronto você já está abrindo aquele guia de estudo de palavra que é o que a gente estava vendo aqui para você conseguir estudar a palavra e se deter mais informações sobre ela aí aqui ele vai colocar também passagens importantes que vai ser nesse mesmo padrão olha quando falam do seu texto citam essas passagens vai mostrar atlas as pessoas da bíblia vai mostrar esboços de sermão linguagem figurada conceitos culturais literatura antiga até para quem deseja preparar uma aula escola bíblica seminário faculdade tem mapas tem figuras você já pode pegar aí do Logos exato quiser usar lá no powerpoint ou em outra ferramenta de apresentação ou até mesmo como você faz coloca o Logos na tela lá coloca o Logos na tela se te dominar bem coloca o Logos na tela e faz uma bela de uma aula exato e aí só terminando aqui um pouquinho ele mostra ainda teologias sistemáticas como elas citam a sua passagem e pelas categorias da sistemática então assim quando a sua passagem é usada para falar sobre cristologia nas teologias sistemáticas e tudo mais então isso aqui é um caminho que você pode começar super simples coloquei a passagem pertei enter todo o meu material de estudo está ali separado já para eu fazer mas assim se você quiser algo ainda mais guiado não tem problema porque o Logos além de apresentar para você todas as ferramentas e livros que você precisa para fazer seu estudo uma das ferramentas dele é basicamente um professor para você então a gente tem aqui o nosso chamado fluxo de trabalho o que é esse fluxo de trabalho? nós temos várias opções devocional estudo bíblico como a gente está falando de sermão não é Lázaro? então vamos pegar aqui preparação de sermão expositivo o que é isso? você foi no inicial e já entrou agora em preparação de sermão exatamente e aí o que é isso aqui? vamos colocar lá a gente estava falando de João 3,16 vamos continuar aqui lembrando que eu poderia colocar do jeito que a gente está fazendo um versículo pode ser um capítulo pode ser um livro inteiro o que eu quiser mas vamos colocar aqui o versículo o que é que ele vai fazer? ele vai me dar um passo a passo para atingir esse objetivo de preparar um sermão expositivo então ele está sendo um professor ele está me dizendo como preparar um sermão expositivo isso aqui já é útil demais mas mesmo assim vamos supor que você que está aí nos assistindo você diga não, eu já sei preparar um sermão expositivo eu não preciso disso mas você está querendo preparar com mais rapidez com mais profundidade você viu que o Logos é útil e você quer aprender a usar o Logos aqui no fluxo de trabalho ele vai tanto lhe dizer como fazer um sermão expositivo como ele vai começar a lhe recomendar quais ferramentas do Logos você deve usar para isso então aqui ele vai chegar prepare-se planejo com antecedência você pode ir continuando passando os passos aqui começa com oração porque o Logos também é crente então a gente começa orando depois a gente vai para as ferramentas e aí seleciona sua passagem no caso nós já fizemos ele vai sempre deixando espaço aqui para você fazer anotações como o professor de exposição bíblica até agora estou concordando com ele exatamente olha aí então temos uma aprovação aqui e olha aqui leia sua passagem várias vezes primeira coisa a gente não vai para os comentários a gente não vai direto para as notas da Bíblia de estudo a gente até usa isso tem um momento mas a gente vai para o estudo da Bíblia em si então ele já coloca aqui para você abrir sua Bíblia preferida você vai então ler o texto você pode colocar aqui anotações sobre o que você entendeu aí você vai continuando identifique possíveis temas você pode, claro, tentar identificar a partir do seu próprio estudo mas ele vai lhe ajudar ele vai lhe dizer aqui olha, temas que estão presentes nessa passagem ele lhe dá esse tipo de informação você pode fazer mais anotações ideia principal do sermão então você vai começando aqui é uma primeira ideia é claro, né? ao longo do estudo a gente ainda vai identificar melhor qual é essa ideia notas e aí ele vai seguindo nos passos aqui estude sua passagem identifique no qual? aqui no uso de cortes ok recorde de notas quando quando eu venho para cá o que é que eu posso utilizar da ferramenta nesse etapa aqui? por exemplo ele diz aqui é um documento de recortes é uma ferramenta que a gente tem que ela serve para você ir fazendo recortes tanto das passagens das escrituras como também de de livros então eu selecionei aqui o texto clico adicionar recorte ele colocou aqui se eu tivesse num comentário eu poderia ir colocando é basicamente o que acontecia antigamente as pessoas iam estudar usavam a revista alguma coisa recortando aqueles pontos mais interessantes para deixar guardadinho assim eu colo aqueles post-its pronto e faço anotação faço anotação isso que é importante para não sei o que exato exato a grande diferença e aqui anota na própria bíblia exato exato a grande diferença é que quando eu disser para você ok agora me diga onde você falou sobre tal assunto nos seus post-its você vai ter que procurar com calma e eu consigo ver todas as minhas anotações com poucos cliques eu sempre brinco que uma das coisas muito legais do Logos é essa capacidade de fazer anotações e de fazer marcações porque você começa a criar a sua própria bíblia de estudo de certa forma isso não anula a utilidade de outras bíblias de estudo muito boas como a que a gente tem como por exemplo a da Editora Fiel e outras mais mas você vai também criando a sua porque você faz uma marcação e aí você vai aqui clica em adicionar uma nota você pode fazer a sua nota colocar pode escrever um livro aqui nessa nota mas ela vai ficar sendo só um pontinho aqui e à medida do tempo você vai ver depois de algum tempo lendo a bíblia você vai ter a sua bíblia de estudo todos os seus insights todos os seus pensamentos o seu comentário exato a bíblia de estudo do Lázaro entendeu então assim o Nicodemus inclusive que é um dos nossos endossas ele sempre fala que olha ele usa o Logos para tudo os vários livros vários dos livros que ele tem escrito principalmente esses mais recentes ele faz tudo com Logos ele vai estudando ali a bíblia ele vai consultando comentários vai fazendo anotações e depois ele passa isso para virar um livro então tudo isso aqui é muito interessante aí ele vai dizer aqui por exemplo outros passos a questão de obviamente a gente não tem tempo aqui no podcast nem é nosso foco mostrar todos eles mas aqui a gente está mostrando geral só reforçando você que quer se aprofundar mais nessa ferramenta você quer saber mais existe um canal no Youtube do Logos próprio para ensinar cada um cada uma das partes cada uma das funcionalidades desse software então isso você vai conseguir detalhar lá para que você possa ter mais profundidade não é isso? exatamente fora que como a gente está mostrando aqui também isso aqui vai ser um passo a passo uma instrução porque ele está dizendo para você olha faz isso agora e aí você que não sabe preparar um sermão expositivo está aprendendo você vai ter uma boa instrução e vai ter as ferramentas e você que já sabe vai identificar olha quando eu estudo eu normalmente faço isso com meus livros de papel ou tal como eu faço com Logos isso facilitaria para a gente na época de seminário ou na cadeira de homilética eu chegaria com o sermão expositivo e pronto a pessoa ia pensar que era Hernandes eu ficava assim completamente ficava pensando assim meu Deus como é que os caras porque você começa a estudar e depois você volta em pontos e refaz pontos depois que eu vi ali naquele espiral hermenêutica que você vai que a interpretação ela vai exatamente nesse sentido ou seja você com a ferramenta dessa você está sendo guiado e ao mesmo tempo você está tendo a oportunidade de retornar não fazendo usuforção de sua memória mas de fato voltando aquilo que você todas as anotações e o potencial que a ferramenta tem para te abrir até novas percepções a respeito de pontos que você talvez não tinha tido tempo de pensar exato é usar uma ferramenta que não nos substitui mas que nos auxilia são tecnologias que foram se desenvolvendo a caneta por exemplo é uma tecnologia que por exemplo eu sempre olho quando eu uso logo eu faço rapaz eu estou aqui preparando o sermão uma ferramenta nesse nível calvino não tinha nenhuma caneta bica e fez o que fez imagina com uma ferramenta dessa eu fico olhando e uma coisa importante se frisar pelo menos para mim eu não dispenso o papel não dispenso o livro não dispenso o impresso nem precisa nem precisa isso é importante ser colocado nem precisa porque a ferramenta do Logos ele é um complemento no estudo então ela força você a fazer um estudo mais aprofundado ela na verdade lhe condiciona ela lhe dá capacidade para isso e aí você associa com as suas leituras diárias com as suas mensagens com a sua meditação exato com todo o movimento que você faz para poder preparar um estudo e uma mensagem ela não substitui a sua vida espiritual é uma ferramenta é o problema muitas vezes da nossa relação com a tecnologia a gente pega a tecnologia e acha que ela que ela vai nos capacitar na verdade ela vai nos facilitar agora eu estou mais santo já sei usar o Logos eu vou pregar igual o Nicodem exato você precisa suar você precisa é aquela coisa se você der um gol e uma Ferrari se você der um golzinho e uma Ferrari mas se você der o gol para um piloto profissional a Ferrari para quem não sabe dirigir o cara que está com gol vai ganhar não é porque você está com a melhor ferramenta do mundo que você está igual a esses caras agora se tornou um PHD um estudioso mas com certeza me ajuda você tem um exemplo de um sermão pronto porque assim eu já vi pelo menos já vi o Nicodemus dizendo que ele estava pregando o sermão no tablet direto do do Logos exato você já tem um exemplo de um sermão pronto como seria um layout eu vou mostrar aqui para você como fazer um sermão como começar vou dar uma olhada porque isso aqui é uma conta demonstração mas qualquer coisa eu abro a minha conta pessoal aqui e eu mostro para vocês um sermão mas aí só mais umas coisinhas rápidas então aqui identifique as palavras importantes ele diz as palavras importantes identifique examine o contexto cultural ele fala de conceitos culturais ali referências cruzadas ele mostra as referências cruzadas para você então ele está guiando tudo aqui e aí vamos para a ferramenta de sermão em si o que é que você tem aqui de sermão? você tem muita coisa principalmente agora no Logos 10 aqui algumas das novidades do Logos 10 vieram com adaptações com novidades em relação ao construtor de sermão e tudo mais então pronto eu tenho um sermão aqui para a gente ver mas vamos aqui do zero então aqui você tem um gerenciador de sermão que é onde você pode importar você tem como importar todos os seus sermões já feitos eu falei isso para o Nicodemus eu digo reverendo o senhor já tem aí centenas de sermões importa tudo para o Logos porque qual é a utilidade? porque aquele tipo de pesquisa super específica e poderosa que você pode fazer com os livros você não faz só nos livros você faz em todas as suas anotações então você vai lembrar que olha só eu já falei sobre esse assunto relacionado a esse outro assunto dessa forma você vai pegando os seus insights você não perderia por exemplo as anotações que você fez no seu post-it estaria tudo ali centralizado para você eu tenho uma pasta que tem todos os sermões que eu desde que eu comecei a Ministério Pastoral eu tenho uma pasta que eu escrevo os meus sermões e tenho ela toda com todos os sermões que eu já preguei se eu pegar são todos em Word sim, exatamente os meus também se eu pegar lá puxar jogar aqui dentro ele vai catalogar esse meu Word exatamente você clica aqui em importar ele vai abrir o explorador de arquivos do seu computador ou seja lembrando que funciona tanto em Mac quanto Windows funciona tanto em Android quanto iOS ou Logos ele vai abrir essa pasta ele vai selecionar tudo de uma vez e ele vai importar tudo para cá e aí ele já vai conseguir identificar alguns metadados automaticamente por exemplo qual é o título quais são as passagens que foram citadas ele vai conseguir identificar esse tipo de coisa e você vai poder cadastrar o restante por exemplo você pode dizer em que igreja eu preguei em que dia eu preguei isso é muito útil inclusive para quem viaja muito tipo, eita será que eu já preguei esse sermão nessa igreja aqui aquele sermão coringa que você sempre leva então ele já diz o dia ele diz ele diz o dia ali para você você cadastra tudo e aqui você tem então também como começar um sermão do zero cliquei aqui em adicionar ele abriu olha só como é que funciona aqui para escrever um sermão aqui eu tenho espaço para título deixa eu até expandir aqui outra coisa porque ele vai criando slides automaticamente então coloquei aqui o título do sermão sei lá o amor de Deus e aí ele já vai criar slides com isso aqui para mim esses slides eu posso mudar o visual deles eu não vou abrir aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo mas você tem vários designs como se fosse um powerpoint da vida aí você vai começar a escrever aqui por exemplo se você quiser colocar já a passagem eu estou falando sobre o amor de Deus em João 316 então eu coloco aqui João 316 apertei enter pá o texto aparece aqui e prepara-se o slide automaticamente para você até o ctrl ctrl v até o ctrl ctrl v substitui exatamente tipo isso avançando as coisas tipo isso e aqui você tem então espaço onde você pode digitar todos os seus pontos a sua ideia homilética suas divisões aplicações tudo mais pode preparar os slides aqui você tem espaço já saiu aqui do lado exatamente automaticamente você tem como preparar aqui catalogar né isso aqui é uma série qual série é eu vou ficar preguiçoso com isso não preguiçoso você vai ganhar tempo vai conseguir ser mais profundo eu tenho certeza eu tenho certeza eu tenho certeza que todos vocês aqui nós que gostamos de estudar eu consigo adicionar imagens nesse slide vídeos consegue tudo vídeos não mas nos slides você tem como mexer nas imagens que estão neles nas imagens sim né e uma coisa que todos nós como estudiosos da palavra temos né pessoas que gostam de estudar temos é aquela sensação de poxa esse estudo aqui tá tão interessante o crime vai aprofundar mais mas não dá tempo né o logos vai permitir que você consiga aprofundar um pouco mais ainda porque você vai ter um trabalho mais eficiente ele não vai fazer com que o seu sermão seja preparado sozinho mas ele permite que você ganhe mais tempo pra fazer algo mais rápido ele deixa você mais livre pra algo mais precioso exato é a velocidade é a velocidade em fazer coisas operacionais vou dar uma exemplo eu tava importando inclusive do logos o texto copiando lá o ctrl c ctrl v pra word e ele tava dando problema em termos de configuração lá no próprio word não era no logos sim e aí eu fui e saí depois eu tive que acessar online pra tentar buscar um outro texto pra colocar porque tava ficando ruim foi nem no word foi no powerpoint e não tava dando certo eu tive que jogar olha quanto tempo eu perdi nesse retomar aqui você exporta automaticamente pro powerpoint se você quiser os slides e aí o logos no tablet ele acessa meu acessa seu sermão eu só prego com o tablet melhor coisa porque não tem vento que derrube é tudo mais prático eu vou pegar a minha ferrari do estacionamento que ela tá estacionada principalmente se você escreve todo o sermão imagina dá um vento voa uma folha daquele é exatamente e aí você tem como fazer marcações eu gosto bastante de fazer isso tipo assim a ideia principal questão das suas próprias nomenclaturas a ideia principal eu marco de azul coloco título tal aquele texto que eu tenho que ler eu coloco amarelo eu faço isso exato e aí você faz tudo aqui e aí uma das ferramentas novas porque assim esse é o construtor de sermão onde você vai escrever todo o seu sermão o gerenciador onde você vê todos eles você pode catalogar e uma ferramenta nova bem legal também fora a opção de importação de sermões é essa aqui a citação popular porque por exemplo você está escrevendo sobre o amor de Deus você pode colocar aqui a palavra amor ele vai carregar aqui para você e ele vai lhe dar citações relacionadas a essa palavra chave você pode ver uma que você acha interessante por exemplo vamos ver aqui olha só Deus não poderia nem pode receber qualquer bem adicionado para a nossa salvação foi o amor mero amor foi o amor gratuito que trouxe o Senhor Jesus Cristo no nosso mundo o Haysfield então cara eu tenho uma lista trouxe aqui ó eu tenho uma lista de fichamentos em casa que eu separo amor aí quando eu estou lendo um livro que fala sobre uma assunto eu vou lá no meu fichamento e escrevo essa citação é interessante quando eu preciso de alguma coisa eu vou lá no fichamento agora você vai no Logos acabou exato isso é uma dica que eu dou tá o que eu estou descobrindo aqui é que Lázaro nós somos dinossauros é eu também estou me seguindo um um homem das cavernas e assim eles são velhinhos de barba branca mas o Augusto Nicodemus usa está bem melhor o Nico está bem mais avançado exatamente exatamente o Nico é sempre para frente até de moto ele está lá andando por aí né mas aí aqui você então tem como centralizar tudo isso é uma dica que eu dou tá você tem um logo centraliza todas as suas anotações reflexões teológicas e filosóficas aqui porque quando você faz uma pesquisa você tem como pesquisar pela aqui ó pelas suas cadê aqui documentos e aí você pode pesquisar pelas suas notas pelos seus canvas as coisas que você escreveu e perceber os seus insights e lembrar caramba teve um dia que eu pensei eu falei algo tão legal sobre esse assunto onde foi? onde foi? foi no meu post-it? foi no Word? foi no sei não, está no Logos aconteceu comigo preparando antes de vir para a consciência cristã preparando um estudo de escatologia eu disse rapaz eu preciso ver alguma coisa lá no grego aí eu disse peraí onde é que eu vou procurar aí fui no slide das minhas aulas aí não estava não está nesse está em outro aí fui em outro aí procurei em três para poder achar com isso aí já vai direto eu clico lá já está ali exato exato e aqui é a parte de começar um sermão mas você também tem como acessar um sermão já pronto esse aqui é um específico que eu tinha feito mas não está com a melhor das configurações porque aqui é só uma de apresentação mas aqui você tem então o título você tem o texto você pode colocar aí tem você pode colocar as divisões elucidação proposição divisões aqui e tal tudo isso aqui você tem como colocar e você tem como clicar aqui para apresentar vou só fazer isso aqui pronto você tem como colocar para apresentar e aí é onde você pode apresentar com o seu computador com o seu tablet até mesmo seu celular não é recomendado mas você pode usar e aí você vai configurar aqui questões por exemplo quanto tempo eu tenho para esse sermão você pode colocar conferência sempre tem isso as plaquinhas lá o tempo está acabando aqui na consciência que é o seguinte eles diminuem o tempo eles dão 30 tem 25 agora já tem subiu tem que ser tem que ser se você falar para o pastor ele tem 40 minutos vai pegar uma hora e meia então você tem que dizer mesmo e se recomenda tira mais 5 aí aqui você coloca o tempo ele vai brilhar para você a tela assim para você saber que esse tempo está chegando ao fim aqui você tem como ver os seus slides em formato de slides aqui você tem como configurar se você quer ver em formato de páginas ou texto de rolagem qual é a fonte que você quer o tamanho dela o espaçamento as margens tudo isso e depois você aperta iniciar aqui o timer começa você vai lá pregando seu sermão e tudo prontinho para você e isso aqui para usar no tablet é excelente é excelente é o que eu faço todos os domingos é pregar por aqui amém Saúl vamos caminhando agora para o fim sim queria que você você indicasse aí ao pessoal como como acessar o Logos como se informar ainda mais na ferramenta Logos como como encontrar aí no YouTube e tudo mais queria que você legal legal então seguinte no YouTube você pode pesquisar por software bíblico Logos você vai encontrar o nosso canal lá você vai ter vídeos ensinando a fazer sermões exegeses e outros tipos de coisas vai ter vídeos tutoriais específicos sobre ferramentas de cada um dos momentos aqui do estudo no Logos e você também tem o nosso Instagram que é o Logos Português onde você vai ter acesso a todas as novidades que estão acontecendo as promoções quando vai ter live e eventos semelhantes você também vai ter o nosso site que é o PT de português pt.logos.com onde você pode acessar para obter realmente todas as informações ali para encontrar o seu pacote você vai ver lá as opções escolher o que mais lhe interessa e dando um pequeno pequena dica aqui em relação aos pacotes os pacotes iniciais eles vão atender mais aquelas pessoas que querem começar a estudar a Bíblia com mais profundidade com mais facilidade mas não estão ainda no nível de não tem a necessidade de preparar sermão fazer exegese mesmo aí já vai para os pacotes mais no meio ali do prata do ouro platina e diamante portfólio é mais para o público acadêmico nós temos vídeo lá no canal no YouTube mostrando a diferença entre os pacotes e a questão de público você pode dar uma olhada o que eu adianto é qualquer um dos nossos pacotes já vai ser um avanço já vai ajudar demais você a conseguir estudar a Bíblia com mais facilidade e profundidade eu diria o seguinte usando uma ilustração aqui todo cristão de certa forma ele trabalha com a palavra ele tem que conhecer a palavra para manejar a palavra e anunciar a palavra seja num púlpito seja no boca a boca para os seus familiares seus amigos e usando a ilustração de trabalho imagine que você trabalhasse com entregas por exemplo entregas de comida se você faz entrega de bicicleta você consegue entregar não consegue? você chega lá mas qual é o melhor investimento que você faz? você compra uma boa moto você compra uma boa uma boa ferramenta que vai lhe ajudar a fazer a mesma coisa que você já conseguia fazer só que com muito mais rapidez com muito mais praticidade esse é o Logos você não precisa dele para fazer sermão as pessoas estão aí até hoje fazendo sermões excelentes sem o Logos também mas o Logos vai ser uma ferramenta que vai ajudar para que você tenha de volta ou aproveite melhor um recurso mais precioso que Deus nos deu que não é o dinheiro não é outra coisa é o tempo que a gente precisa administrar para a glória dele muito bom Ricardo você queria fazer alguma consideração sobre a sua experiência com o Logos e incentivar o pessoal? bem eu recomendo porque eu uso existe muito trabalho você vai preparar uma mensagem um estudo um sermão e você se dedica a leitura e não deixa de fazer mas com a ferramenta isso tem otimizado e não só otimizado eu tenho conseguido com a ferramenta aprofundar porque facilita até para você fazer uma concordância de palavras uma análise de termos isso aí vai ajudar muito eu estou com os livros abertos o computador na minha frente estou preparando então eu indico se você deseja se aprofundar mais nos estudos se você quer dar uma boa aula de escola bíblica do mini caos você deseja preparar uma mensagem um sermão com mais profundidade você tem uma ferramenta que vai te ajudar nisso vai potencializar ainda mais aquilo que você já está fazendo então eu estou recomendando porque realmente inclusive nas minhas disciplinas da pós-graduação em novo testamento teologia bíblica e exegética eu uso Logos eu projeto Logos nas minhas aulas então recomendo Saúl obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast obrigado por trazer esse conhecimento sobre essa ferramenta fantástica eu que agradeço eu que agradeço pela oportunidade você que acompanhou até aqui o nosso podcast você precisa fazer se você pode fazer esse investimento faça esse investimento pois como o Saúl falou é uma ferramenta que vai te ajudar a preparar os sermões a trabalhar e poder ganhar tempo naquilo que é precioso mesmo para a preparação do seu sermão manter a tua mente focada naquilo que é mais precioso e que a máquina ainda não consegue fazer mas aquilo que a máquina consegue fazer como ferramenta para nos auxiliar temos então essa possibilidade através de ferramentas como o software Logos então Deus abençoe a todos é uma alegria ter sempre vocês por aqui não esquece de curtir compartilhar e comentar envia esse conteúdo para mais pessoas para que o Consciência Cristã Podcast possa ficar conhecido Deus abençoe e até mais Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe